Digam todos olá. Olá! E aí, guys, o que é isso? Olá a todos, sejam bem-vindos! Tu faz uma etapa de PCM! Mete num chat... Cartel esta merda, Miguel Espirrova. Flop of the day, pó o cabo. O Edmund acabou de brincar. Não, GB, não está aqui. Não, olha aqui. Vá aqui, GB. Estou, estou. Olha, tu só perdeste pontos na última... Eu não estou em minha casa. Diz que o Decas ainda não apareceu cá hoje. A mãe do Decas bateu-lhe. Ficou de castigo. Diz que ficou de castigo o Deca. Bateu-lhe porque? Porque ele foi eliminado. Diz que a mãe do Decas bateu-lhe porque ele não está em final nenhuma. Diz. É verdade, a mãe do Decas bateu. Pá, GG Khaled, não vai ganhar. A vitória nisso vai ser popocada. É opá, vocês são uma merda, vamos dar TeamSpeak. Rip Autista. Colhora o modo da Steam. Não faz sentido depois chegar com o sondos do Suba por trás. Buddy, se inscreve no canal. Puta, vocês vão ficar aqui a levar-se para mim. Não vou ficar na vez em cima desse trasteiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não acordes, não. Não tem, senão não tem piada nenhuma. Qual é a piada de estar a fazer sininho? Ah, qual é a piada dos estrangeiros estar a ver isto? Ah, é, a vida ainda nem começou. Fá que estrangeiros. Nós somos xenófobos, caralho. Nós somos o Dino. Eu não sabia como é que está na final. Tipo, eu estive a ver uma história que eu não sabia que o Dino tinha uma história do giro. Eu vi o Dino e eu disse, foda-se que merda é aquela que ele tem na cara, mano. Está no stream. Eu mostrei ao Claudio até e o Claudio começou-se a riboeir e disse, what the fuck. Olha, eu já estou a fazer stream. Melhor que isso é a forma como o gajo diz os nomes dos cyclistas. Não há mal, tipo, o Dino... Não, não há mal, tipo, ele acha que aquela barba é de centro. Já lhe disse que aquela merda... Pois não, não há mal, eu já lhe disse uma data toda vez para ele tirar aquela merda da cara. É que não é barba, caralho, foda-se, pelo amor de Deus. Aquilo é cabelo grande, puto. Olha, estamos 16. É, estamos todos. Mas, vê lá, confesso que são todos os que estão na final. Ah, não. Paulo, vai lhe dizendo, pô cá! Sim. Tiven 05. Tiven 05, sim. Tindever. Sim. Kong Kong Balev1. Ah, calma! Tu estás a falar... Pô, eu só pensava que estavas a ver in-game. Tind, está cá. José. Está lá? Está cá. Edox. Está cá. Damien. Está cá. Autor. Está cá. Duquad. Está cá. Carlos Alberto. Ah, não está cá. Está, está. Está, 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 está. Prisci. Está. E Mox. Está. Eu próprio estou... Stinu. Está. Stinu. Está. 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 Nós não vamos à espelha, espelha não. Ah, vou sair daqui. Vou ver a corrida. Oh man. Isso... Parece uma choriçada. Brasileiro. Hä? Jorge, como é que está? Jax. Channel switched. Buddy was moved to your channel. Vamo... I'm going... Let's go guys. Buddy joined your channel. Come vai jogar. Buddy was moved out of your channel. Buddy joined your channel. Agora aqui Miguel. Senão depois me dizem isso depois vá. Buddy was moved out of your channel. Vá... Let's go guys. Buddy was moved to your channel. Buddy joined your channel. Estás a estar aqui caralho. Não caralho, eu estou a jogar. Ele está na final. Nós não queremos spoiler do Miguel. Meu, não acredita que ficou do canal, foda-me. Ok, pessoal. É a final de pontos de final. E eu vou vencer. Porque eu sou Paul Cave. Eu tenho Cavendish no nome. Então eu tenho que ser bom no sprint. Certo, Jorge? Não. É assim que funciona, certo? Não. Não? Ok. Ok, eu vou ser... Ivo Oliveira, como sempre. Ok, Jorge. Mas o Deccas Science não está aqui para fazer as predições. Quem você acha que ele vai ganhar? Miguel, por favor. Faltou minha vida. Espera, deixa eu ver... Onde estou? 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 Faltou. Faltou minha vida. Ok. Faltou minha vida. Ok, eu estou. A próxima vai banir de um segundo Tira-lhe o A e ele depois não consegue entrar com isso Vamos lá galera, boa sorte Boa sorte a todos Eu vou flopar muito Boa sorte, Polkar Por favor, só para dizer que os pontos de corrida serão muito imprevisível para dizer o grande favorito ou o grande favorito Eu acho que todos podem ganhar Eu acho que eu não vou ganhar Não a single round Quem vai ganhar? Só precisa de sorte e de sorte Mas muita, muita sorte As pessoas estão dizendo que eles falam Sim, um pouco Quem vai ganhar? Estão perdendo? Estão perdendo? Não, eu não perdi tanto muito Ok, o motorblast deu re. O que é re? Sim, por causa que o pessoal está a caixar de lá. Em que é que vais estar? Phoenix, eles chamam a foda do Phoenix. Perdão que isto não... eu espero que isto não fique foda. Eu tenho pessoas em casa. Ok, vamos ver agora. O meu objetivo é ganhar uma round. O que você acha? É possível. Primeiro de tudo, ganhar uma round. Não, ganhar uma sprint. Você sabe o que eu quero dizer. E depois... Então, ver se eu posso fazer um pouco mais. Estou procurando para a última sprint. Estou procurando para ganhar a última sprint. Não faça isso. Ok, você pode fazer, mas é verdade. Ok. Eu sou Clutch. Eu vou ganhar o título com a última sprint. No último segundo. 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 No último sprint. Talvez terá um lugar no top 3. Possivelmente. Mas é... É apenas uma questão de sorte. Ah, é o meu... Oh, é o meu... Ok. Eu estou... I'm lagging. What the last thing is... Conexion problems is because of his sister... That is watching too much porn. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh! I want to go for a second of its community. Oh, oh. Oh, oh! Ah, oh! Oh. Income on. Oh! Oh, oh, oh... Oh, 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 oh. Oh, oh! Oh, oh, oh. O que é que temos? O que é que temos? O que é que temos? Temos tantas coisas. Você vê o chat do stream? Não, não, não. Alguém apenas abriu a porta. Nós estamos abriendo a porta. Nós temos tantas coisas. É o vento. Ok, galera. Eu acho que o Jorge está em casa. Está vendo coisas. Suas portas estão abrindo e fechando. Por si. Eu não sei, Jorge. A coisa... Se algo acontece para ti, por favor, eu vou ficar no stream. Porque eu vou fazer um bom dinheiro. Com isso. Porque eu vou vender como um filme horror. Então... As pessoas gostam disso. Ok. Por que há pessoas... que... não podem escolher no tempo. Tão muito tempo para escolher um jogador. Você conseguiu Ivo Oliveira? Ok. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Jorge, deseja-me a sorte. Miguel. Vamos lá. Vamos lá. Já sabes, Miguel. Vai. Vai. Eu não posso comentar. Porque eu tenho um jogador. Mas... Você comentou o que você vê. Você vai ver... Você vai ver... Me perder... Eu vou perder alguns jogadores. Estupido. Sim. Ou, Jorge. Não me julgue. Ok. 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 Mais o que eu vou lidar ao meu seconds. Quem vem na Judácio. Lávство biological, tudo ao meu. É tipo de medo e encorê不是... O que é isso? Não está bem, não está bem. Um pouco mais tarde, mas não tanto. Não tem problema. Sim, parece bem. A rage begin. Sim, eles estão falando sobre algo, mas não... Sim, é sempre assim. É sempre assim. Não tem nada. Vamos ver, eu... 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 Eu me bloquei. Mas eu acho que eu vou... Eu me bloquei. Você vai ver no stream. Sim, sim, eu já já vi. Eu não... Oh, mas... Você poderia passar... Quase, quase, você vai ver. Eu acho que se eu não me bloqueassei, eu acho que eu ganharia essa. Jusé ganhou essa. Eu estava forte. O que? O que? O que? oh such a big sprint god damn it but they didn't have points the guys who the one two three so that's not a little bit nice. The sprint was very close because it was once too late no one wanted to start it the guy with more points has five yeah five oh yeah two guys two guys three three actually the last sprint will be very very important let's see I got pretty much blocked I didn't do nothing this round I wasn't following the best drill yeah Gimhox won I stayed too much behind yeah I didn't have the right drill to follow them yeah Gimhox for example launch the sprint very soon very early so it was worth me on this one and this one oh my god look for your snow oh yeah ridiculous who was the guy the yellow guy but i'm not sure yeah the sweetest guy but i don't know who is the sweetest guy hey yo that was ridiculous man yeah i don't see the point to do that the point yeah that was stupid and now i'm too far behind not forgiven so you can do it not beautiful to see but you can do it i'm going to be blocked well at least here you are good in GV the far away screens Eu vou ganhar um round, é bom. Sim? Sim. Boa. Ok, eu estou em terceiro. É bom. Foi uma boa corrida. Sim. Agora você deve... Agora eu tenho que ganhar o final. Se você quiser... Eu vou... Para fazer a medalha, você pode tentar... Não, eu vou... Eu quero o primeiro lugar. Sim, se você quiser ganhar, você tem que esperar o final. Sem dúvida sobre isso. Todo mundo pode ganhar agora. Não até mesmo 10 pontos. Sem dúvida sobre o final. Mas tenta ir no final. Não, não, não. Não, não, não. Eu estou quase na posição. Quanto, quanto, quanto. Sim. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 Boa, boa. 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 E você tem o azul. Você está no final. Boa. Agora é o último. Boa. 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 Ele está no fronteiro. Eu estaria feliz se o KwaZ foi em turno. Vamos ver. Vou fazer a terceira ou a terceira. Eu não sei. Muito triste. Um ponto para as medalhas. Um ponto. José tentou fazer o sprint muito rápido e não funcionou. Por um ponto. Vamos. Quem é o domínio? Eu tento seguir o José mas não consegui. Quem está dizendo? Não, eu. Se você derrubar o último sprint, eu fui para o José. Ele atacou. Eu fui para ir com ele. Mas era um jogador em frente de mim que não respondeu ao José. Então, eu fui um pouco atrás. É tão triste. No Portugal. Na medalha. Ok, sim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei que eu gostei um pouco mais. Foi perto. Ah, você foi bem. Sim. Até amanhã. Jorge, algo mais a dizer? Portugal vai ganhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.